10 horas e quanto, gente? Uhul! Cadê? Não tem, Maruco, na sexta-feira? Bom dia! Na sexta-feira! Chegou de brincadeira, hein? Eu tenho que prestar treinar essa coreografia melhor, gente, porque eu não aguento ser humilhada por Ivana Sumento. Ivana Sumento sempre humilha. Bom dia, Região Metropolitana! Não? Tá tudo bem aí, Região Metropolitana? Bom dia! Todos os 36 municípios que recebem o sinal da TV em tempo, estamos conectados com vocês que estão aí do outro lado. Estamos conectados também com o Facebook. Fica ligado aí o pessoal do Facebook. Alô, Facebook! Estamos ao vivo pra todo mundo, né? O Facebook é por causa disso, porque o Facebook é ligado pra todo mundo. Um ótimo dia pra você que tá ligado conosco pelo Facebook. Bom dia, você que já tá ligado conosco pelo nosso WhatsApp. 994217147. Estamos ligados com você que tem do outro lado e a gente tá se ligado aqui. A gente tá ali, né? Nós estamos ligados, né? Você se liga comigo, eu me ligo com você. Manda sua foto, manda seu vídeo, que a gente tá aqui pra isso. Olha, a gente tem premiação hoje no nosso Avancar. Nós temos premiação hoje no Avancar, nós temos premiação no ventilador, nós temos premiação de ventilador e de cama boxe. Só pra você que é cliente Avancar. Então você que tem o seu Avancar, tá desbloqueado o seu Avancar, você pode ganhar um ventilador e uma cama boxe hoje. E você pode ganhar tanto aqui pelo nosso programa ou pelo Facebook. Então você que tá ligado pelo Facebook, fica ligado aí, viu? Se a gente não conseguir fazer aqui, porque tem tanta coisa hoje no programa, a gente tem grande família, a gente tem passista, porque hoje é sexta-feira. Mas nós vamos tentar fazer pelo menos um sorteio, diretor. Vamos fazer um aqui pelo programa e o outro pelo Facebook, que é pra poder interagir você que tá nas redes sociais. Você que tá na rede social, que é funcionário, que é funcionário público, e você que tá sendo aí, que você que tá com seu cartão desbloqueado, hoje nós temos uma cama e um ventilador. O diretor acabou de me dizer que os dois sorteios hoje vão acontecer pelo Facebook. Atenção, Facebook, só pra você, só pra você que é funcionário público, que tem o seu cartão Avancar e que tá desbloqueado. Você que tem o cartão Avancar, que também tem, que é colaborador, que é colaborador de empresa privada, também pode participar. Só pra quem tem o Avancar desbloqueado. Tem um ventilador. Coloca a imagem do ventilador aí, diretor. Coloca aí a imagem do ventilador. Põe a imagem do ventilador aí pra você. E também a imagem da cama boxe. Tá precisando trocar aquela cama? Aquela cama tá com a mola solta, né? Que a sua cama tá com a mola solta, tá apertando aqui a tua costela. Olha o ventilador aí pra dar aquele upgrade no ar-condicionado. Sabe que tem dias aqui na cidade que o ar-condicionado não dá conta. Então o ventilador é pra dar o upgrade lá no ar-condicionado e a cama pra poder tirar aquela mola que tá apertando a tua costela. Tá acordando com a dona costa? Essa cama boxe é pra tirar a tua dor, gente. Não tem isso, porque não tem coisa pior do que é dormir mal. Então é muito fácil. Com a Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Tem que postar lá no Facebook e a gente vai escolher hoje o ganhador pelo Facebook. Sabe o que mais tem hoje, sexta-feira? Brigadeiro. E aí, ficou bom o cabelo? O que arrumou teu cabelo hoje? E Márcia? Ei! Dei o jeito. Tem que ter um redimuinho aqui, fica parecendo esse negócio arrepiado, né? Arrumei. O que arrumou fui eu. Ficou muito bom. Ficou bom, né, Lucas? Tudo ótimo. O que a gente tem hoje? Márcia, hoje agora... Eu tô vendo que tem cor de leite ninho aqui, minha gente. Isso é normal, Márcia. Agora o premiado tá recheado hoje, né, Márcia? Recheado de brigadeiro tradicional. Leite ninho. E ainda coloquei um Oreo especial, receita nova. Oreo especial, é? É. Qual é o Oreo aqui? Esse aqui, esses quatro aqui. Esses quatro que são Oreo. Pra quem ganhar ficar na vontade de pegar mais. Gente, Oreo é uma coisa assim. Oreo tem propriedades viciantes, tá, minha gente? É verdade, tem que tomar cuidado. Não, eu tô falando sério, tá comprovado. É uma pesquisa que diz que o Oreo tem propriedades viciantes. Então, você que tem... Brigadeiro da Cia Brigadeiria também, tá? É verdade. Você come e não consegue comer só um, não. E pra você que tem a sua empresa, tem seu restaurante, nós temos o expositor, né? Claro, o expositor balcão. Pra você que tem empresa, restaurante, salão de beleza, qualquer estabelecimento que seja ponto de venda, você pode colocar o seu expositor no seu balcão e oferecer o brigadeiro tanto como venda, revenda, eu vou te passar um valor, você repassa o valor que você quiser, como cortesia, como alguns clientes fazem. É muito legal, fideliza o seu cliente, é muito bom, viu, pessoal? Tem alguns, ele falou aqui, né, que tem alguns clientes dele que dão como cortesia. Pagou a conta, vai lá, recebe um brigadeiro. E tem outros que vendem. Também depende do movimento da casa, né? Depende de uma série de critérios que cada restaurante tem que estabelecer. Nós também temos aí a super embalagem para presentes. Exatamente, a caixinha presente vem com 9 brigadeiros, 20 gramas cada um, tá, pessoal? Ela tá R$ 14,90. A gente entrega domicílio, a gente entrega a caixinha, a gente entrega o centro, que tá a partir de R$ 50,00, o centro gourmet, tá, pessoal? Nós temos também o bolo vulcão, que é uma delícia. Não fique de fora, não. Bem recheado, viu? Entra lá no Instagram. É um bolo recheado, viu? Muito recheado, muito recheado, Márcia. Entra lá no Instagram da Cia, aproveita e dá uma passada lá no Instagram do programa agora também. Cheio de novidade lá, viu, pessoal? E você que tá ligado no Facebook, agora a Cia tem Facebook também. Pesquisa aí, Cia Brigadeiria e vai lá e curte as fotos. Tem os sabores lá no Facebook? Tem, tem tudo. Tem os sabores lá no Instagram? Tem todas as informações lá. Então você que tá participando do nosso agora premiado é 3307-3950. Cia Brigadeiria, difícil é comer só um. Brigada Lucas vai ficar com a gente aqui durante todo o programa e você também vai ficar com a gente durante todo o programa porque a gente tem muita notícia, muito destaque pra você e principalmente o que tá acontecendo na cidade, de polícia, ronda policial e olha só essa notícia que o pessoal da Zona Norte amanheceu hoje com susto, viu? Explosivos são encontrados dentro de caixa eletrônico de uma agência bancária na Avenida Grande Circular, Zona Norte da cidade. Dá pra acreditar que o pessoal lá da Grande Circular amanheceu hoje com esse susto lá na Zona Norte, na Grande Circular na Zona Norte, principalmente quem tava indo pro banco pra sacar dinheiro. Quem tava indo ao banco sacar dinheiro acordou com essa, né? É destaque que a gente vai trazer. Vamos trazer também mais um bebê abandonado pela mãe, também com problemas de bebidas alcoólicas. Só que desta vez ela deixou a criança em frente a uma casa e, gente, dentro de uma sacola de plástico. Foi em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. A criança tem sete dias e ainda teve a consideração de deixar a carteira de vacinação. E a gente vai trazer destaque pra você, porque não acaba só aí não essa história. Tem mais história por trás de mais esse abandono. Vamos a Parintins também, onde duas toneladas de pescado foram apreendidas. Dá pra acreditar, foi lá no porto da cidade, dentro de uma embarcação crime ambiental. O Ibama, junto com a polícia aí, olha, acompanhou essa apreensão. Duas toneladas de pescado. A polícia militar trabalhando ali, olha, aparecendo aqui em Parintins, trazendo os destaques de Parintins. Quem traz os detalhes pra gente lá da ilha Tupinambarana é Tadeu de Souza. E tem mais. Hoje a gente vai acompanhar aqui no Agora a primeira de duas reportagens sobre o sistema prisional. prisional. E como está o nosso sistema prisional? Como a CEAP teve que readequar os presos depois da rebelião que matou 56 detentos no início do ano? 1º de janeiro de 2017 e o nosso ano, o ano dos manauenses começou assim. com mortes, com barbaridades, com degolamentos. E a gente vai trazer pra você duas reportagens especiais. Hoje é a primeira delas aqui no nosso programa da comunidade. São 11 horas e 6 minutos. O programa da comunidade está começando e começando com essas imagens desse dia, que vai ficar marcado pra sempre na história da nossa Secretaria de Administração, da nossa administração penitenciária. A gente volta já já!